Na casa da mãe da professora Josefa Jaquelane da Silva dos Santos, de 40 anos, os parentes estavam reunidos. A notícia da morte da professora surpreendeu todo mundo. Era uma pessoa muito querida por todo mundo, por toda a comunidade, no estabelecimento de trabalho, com a família principalmente, é uma pessoa muito querida. A professora faleceu na noite de quinta-feira, após ter ficado internada desde a última terça-feira, no Hospital da Restauração. Segundo familiares, Josefa estava na escola onde ela ensinava com algumas crianças, quando do lado de fora passava um ônibus. De dentro desse ônibus, um adolescente de 15 anos jogou para o pátio da escola uma bomba de São João. Ao perceber aquilo, a professora logo puxou uma criança de 5 anos, que estava mais perto da bomba, para defendê-la. Na hora, ninguém se feriu, mas as consequências vieram depois. A irmã conta que a professora acalmou a criança e foi para casa, onde morava com os sogros. Lá, contou que não estava se sentindo bem. Pediu para que a sogra dela fizesse um chá, um chá esse de hortelã, coisa assim. A sogra fez e ela tomou, desmaiou e não retornou. Segundo familiares, a professora teve uma aneurisma cerebral. A família pede que a polícia investigue o caso. Uma situação dessa, um papelão desse que a minha irmã passou, uma situação dessa que chegou a óbito, eu tenho para mim o seguinte, que essa coisa não pode ficar impunha. Não pode. O delegado da cidade garante que a investigação já está sendo feita. A gente vai verificar as circunstâncias, como se deu esse fato, né? Ver se tem algum nexo entre a bomba soltada pelo adolescente e a morte da professora. Ver se eles já se conheciam, se o adolescente tinha algum problema já com essa professora, para ver se a gente tem como encaixar alguma tipificação nesse fato. Mas ainda é muito cedo. Vamos fazer as ouvidas das pessoas envolvidas. Posteriormente, vamos encerrar o procedimento e encaminhar ao Ministério Público, e aí vai dar um encaminhamento. Então, vamos lá. O que é isso?